Começa agora o programa CD da Digerati Que piada velha Hoje eu vou falar do mexilhão feio Era uma vez o mexilhão feio Ele era tão feio que todo mundo morreu Acabou Hahahaha trolei até você Horário reservado a propaganda eleitoral gratuíta de acordo com a lei número 9504 barra 97 Quero ser governador do Paraná Eu não quero Apesar de tudo e de todos estou aqui firme e forte Apesar de tudo e de todos estou aqui firme e forte Apesar de tudo e de todos Para! 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 Apenas 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 Eu sou o professor PIVA Governador Look at this dude Wait till you see the No, 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 no Look at the top of his head I don't see I don't see I don't see